E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de MySummer, cara. Galera, episódio passado, nós terminamos o nosso carro, né? Deixamos ele com o motor mais forte, regulado, e tá todo pronto, né? Inclusive, agora ele tá com a bateria, tá? Tá funcionando direitinho. Então, ele vai pegar agora a rávio só. Pois é. Só que, né, pra deixar o carro desse jeito, funcionando, bom, forte, nós tivemos que torrar aí uma grana grande, né? E a gente ficou só com 900 pila. Pois é. Não dá pra fazer nada caso aconteça do carro estragar. Né? Enfim. Tamo com pouquíssima grana. Eu tenho o Kiu-Ju preparado lá em casa, né? Mas ainda não vendi ele. E hoje, né, a gente precisa fazer, faturar um pouquinho de dinheiro. Então, a gente precisa vender o Kiu-Ju. Pelo menos isso, né? Só que eu tô com outro problema, galera. Né? A gente tá quase sem combustível no carro. Vocês podem ver, olha ali embaixo. Ah, a coisa tá ficando feia. Pois é. O combustível tá quase terminando. Não sei se vai ser o suficiente pra chegar na cidade. Se tiver a polícia aqui na frente, já era. Nós não chegamos. Vai acabar o combustível antes de chegar lá, com certeza. Tá? Eu espero que, né, eu consiga pegar uma velocidade boa até isso acontecer. Na moral. Porque senão nós estamos ferrados. Porque aí eu vou só no embalo, né? Quanto mais perto da cidade a gente parar, melhor é pra empurrar o carro depois. Não vai ter jeito. Tá? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí. Deixem aquele likezão que ajuda muito no apoio, no engajamento. Quanto mais like vocês deixarem, melhor, né? Pra divulgar o vídeo pra mais pessoas aí. O YouTube faz essa mão aí. Pros criadores, né? E galera, não esquece de acionar o sininho de notificações, tá? Muito importante o sininho de notificações. Porque acionando ele, vocês vão receber os vídeos novos que saem de segunda a sexta-feira. Beleza? E galera, deixa nos comentários aí que horas vocês estão assistindo o vídeo. Tá? Muito importante pra mim saber. Pra eu poder melhorar o horário de postagem aí pra vocês também. Fechou? Bom, bora lá. Tô bem embalado aqui. Acho que vai ser o suficiente pra chegar na cidade. Não, com certeza vai ser o suficiente pra chegar na cidade. Só o detalhe. Tomara que o Timor esteja aberto, né? Olha o pneu cantando. Aquela hora eu quase bati de frente também. Bem louco. Não tava prestando atenção. Tava só falando e, né? Podia ter dado a ruim. Mas beleza. Chegamos na cidade. Apesar que eu acho que agora o combustível vai acabar. Tenho quase certeza que o combustível vai acabar. Com a gente entrando aqui na cidade. Não, ainda não acabou. Mas eu acho que ele vai acabar, velho. Não vai ter como. Cara, o combustível não acabou, velho. Ele durou pra chegar aqui. Coisa boa, na real, né? Aí o nosso jogo de pneu novinho, que eu ainda nem usei. Vou deixar pra usar no Rally. Tá, beleza. Galera, vencendo o Rally, nós vamos mudar a cor desse Satsuma aqui. Nós vamos botar uma cor mais... Mais legal nele. Sei lá, tô pensando num vermelho, um amarelanho. Algo diferente, sabe? Algo que não foi feito ainda. O temor tá aberto ainda. Coisa boa. Nossa, tava na rapa da rapa o bagulho, hein? Caraca, velho. A gente deu muita sorte de chegar aqui. Uá. Agora tomara que eu tenha dinheiro suficiente pra pagar o combustível, né? Porque se não, ferrou. Fechou, manos. Abastecemos o carro em 100%. Nós estamos de volta com o carro pronto pra rodar quilômetros e quilômetros, né? O meu problema agora vai ser pagar. Eu não sei se eu vou ter cash pra pagar isso. Ah, deu só isso? Tá bom. Não, pagamos, pagamos. Tá de boa. Mas eu vou comprar isso aqui. Isso aqui eu preciso comprar mesmo porque, né? Tá... E não tá legal. Então, né? Vamos que vamos. Aí. Ok. Tamo com tudo aí. Vamos voltar pra nossa casa que a gente precisa fazer a venda do negócio. Né? Bom, a gente testou o carro. O carro tá andando bem pra caramba, né? Mas bem mesmo. O carro tá andando muito. Então, assim, eu não preciso voltar 100% pela estrada, né? Eu vou voltar pela estrada de chão que é um pouco mais rápido, né? Fazendo aquela volta pelo mecânico. É, eu não vou fazer a volta inteira aqui no asfalto que é muito mais demorado. E na boa, eu não tô afim de ficar demorando muito, perdendo muito tempo, né? Vamos fazer o que a gente precisa pra poder arrecadar a grana, velho. Como a situação tá ruim, não dá pra ficar enrolando muito, não. Mas o bom é que agora eu posso acelerar no limite do carro pra ver como é que ele tá se saindo, né? Porque aquela hora eu chegava num determinado limite ali do giro e eu tinha que parar, né? Não adianta, senão já era o carro. Ih, tô ficando com sede agora que eu me vi. Agora que eu me vi é bom, né? Tá bom, vambora. Vamos puxar. Caraca! Na segunda e na terceira eu deixei cortar de câmbio, hein? Ok, vamos que vamos. Quinta marcha, 200 km por hora, ó. Quinta, 215, 216, nem cortou, cortou agora. Agora que eu botei cesta. O carro tá andando muito, nós estamos a 220. Eu vou tirar o pé porque a entrada já é ali na frente. E olha, ele nem aqueceu. Eu podia ter mantido a aceleração máxima nele que ele tava andando de boa. Caramba, nosso carro ficou muito bem regulado, tá bem ajustado. Fora que tá com uma força bruta, né, galera? Botei a cesta, faltou asfalto. Faltou pista na cesta. Tão forte que tá o nosso carro. Show! É isso aí mesmo que eu queria. Um carro forte e confiável. Que na boa, né? Depois de trocar todas aquelas peças, se não fosse confiável o carro, coitado da gente. Teria mais do que ferrado. Galera, o que eu vou fazer agora, né, o que eu preciso fazer agora, é testar um pouco da questão da calibragem da nossa suspensão. Eu quero deixar com o retorno da suspensão um pouco mais lento, que fica melhor pra dar os bup, né? Principalmente na hora do rali. Ele dá aquela cravada, aquela descida, mas ele demora mais pra subir a suspensão pro local dela. E isso melhora a gente na hora da pilotagem. Com certeza isso deixa muito melhor na hora da pilotagem. Que aqui ele vem pulando muito, ó. É, e se eu fazer aqui em alta velocidade, ele vai saltar muito também. Então vamos dar aquela reduzidinha. Olha aí, o filho da mãe que sempre quebra o nosso carro. Eita, louco. Hum, um dia ele me paga. Vamos empurrar ele pra fora da estrada que ele não vai achar nem graça. Beleza, galera. Chegamos aí, né? Vamos fazer... Primeiro... O nosso personagem tomar um pouco d'água aí, né? Porque a situação tá um pouco complicada, né? Pelo visto. Vamos comer também, né? Primeiro a gente tudo vamos comer. Pronto. Tomar um banho também. Porque eu vou te contar uma coisa. Essa música é um inferno, velho. Pá! Essa música me dá nos nervos. Bom, a fadiga e o estresse foram, né? Acabou. O cara não tá mais nem cansado. Tá com a adrenalina lá em cima porque tava andando a 200 por hora, né? Pá! Também acho que... Acho que o sono de qualquer uma a 200 por hora ia passar, na moral. É muita velocidade. Tá louco. Ai, ai. Não é bom que o nosso Kiu Juzinho tá pronto aqui, né? Essa mosca. Essa mosca. Ai, que raiva que eu tenho dessa mosca. Eu tenho certeza que essa sacola aqui... Aham. Dito e feito. Terminar de esvaziá-la aqui, já vou usar um também, né? Porque, pá! Que mosquinha. Que mosquinha que irrita, velho. Muita sem noção. Muita sem noção essa mosca. E galera, né? Ganhando o rali aí, nós vamos modificar um pouco esse carro. Vamos pintar ele de uma cor diferenciada aí porque... Na moral, merece, né? Nosso carro merece ter uma cor diferente porque... Caraca, eu já tô cansado desse azul, desse branco. Lá tá vazia. Esse aqui... Ah, esse aqui tem ainda, ó. Até vou tomar. Apesar que agora não precisava, né? Mas azar. Precisa pra esvaziar isso aqui. Esse aqui também. Tá. Cara, essas latas aqui, eu não sei se estão todas vazias. Eu acho que não, hein? Deixa eu ver. Lata. Ah, aqui tem suco já de novo. Lata, lata. Tá. Ó, suco de novo. Caraca, eu tenho bastante suco pra tomar aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Lata vazia. Suco também, ó. Eita. E aqui? Suco. Lata. Tá. Nossa. Vai ter bastante garrafa, na real. Isso é bom. Isso é muito bom. Quanto mais, melhor. Tá, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Suco, suco e suco. Cara, tem três bagulhos de suco aqui ainda, véi. Três. É suco que não acaba mais no bagulho. Mas beleza. Vamos tomar tudo. Porque assim a gente libera bastante dessas garrafas. Tá, manos. Agora é só jogar essas... Ah, caramba. Achei que eu tinha aberto o porta-malas e não abri, véi. Bom, vamos jogar essas garrafas tudo aqui pra dentro agora. E vou dar uma mexida na suspensão do carro. Vou dar uma regulada no retorno dela. Porque eu quero deixar ela com um retorno um pouco mais duro, mais difícil, sabe? Porque aí a gente vai poder pilotar o carro de uma forma mais extrema, melhor também. Ele vai responder melhor nas curvas. Lógico, ele vai bater mais embaixo, tá? Isso vai ser normal de acontecer. Ele vai dar umas batidas mais pancadas embaixo. Mas, faz mal não. Vamos dar uma mexida. Se eu não me engano, eu preciso de uma chave... Opa. Deixa eu ver qual é a chave aqui. Aham. A chavezinha é essa aqui, ó. Essa aqui que faz o retorno. Então, aqui, ó. Vamos girar... Isso aqui. Deixa eu ver. Aqui ele já tá no máximo. Ó, aqui ele tá no máximo, tá? Então, vamos dar metade desse retorno aqui. Nós vamos girar aqui, ó. E vamos ver como é que vai ficar. Vamos deixar bem aqui. E vamos girar o outro lado lá também. O ideal, né? Lógico. Se o jogo pendesse tanto pro realismo, assim... Ele ia nos forçar a tirar a roda pra fazer isso aqui, tá? Pra gente poder chegar nessa parte aqui. Mas, como não, né? Também não é pra tanto. Aí... Acho que até aqui foi demais comparado com o outro, hein? Vamos voltar um pouquinho. Pronto. E vamos fazer o teste com o carro assim. Né? Vamos levar a nossa caixinha. Como sempre. Nunca sai sem essa caixinha. Rapaziada, eu repito isso um monte de vezes. Nunca sai sem essa caixinha, velho. Sai sem essa caixinha é pedir pra se ferrar. Tá? Sair sem essa caixa é pedir pra se ferrar. Total. Bom. Retorno tá mais lento. Agora vamos testar. Pra ver como é que vai ficar. Bota aí o cinto. Vamos começar devagar, né? Lógico. Porque assim... Agora o carro muda por completo a situação. Né? O nosso carro tá bem diferente do que a gente tava acostumado. Então, muito cuidado. Não tô falando do motor, né? Tô falando da suspensão, tá? Tem que tomar cuidado. Porque agora a suspensão, ela demora mais a subir também. Então, né? Ah, o carro ficou mais duro. Buá! Já dá pra notar que o retorno dela ficou bem mais duro. Ah, tô sentindo que o carro tá bem diferente, galera. Ficou bom o carro. Acho que nem vou mexer... Nossa, que resposta! Respondeu na curva ali pra caramba. Vamos ver isso daqui. Aham. Ah, tá respondendo bem mais. Ah, demora bem mais também pro carro des... Pra... Pro carro subir. Ficou bom. Endurecer a suspensão ficou muito bom. Olha aí. Tô voando aqui. E o carro tá com uma resposta boa. Mas eu acho que se a gente der uma pequena amolecida, ele vai ficar melhor. Acho que eu vou amolecer um pouquinho a suspensão do carro. Vamos dar uma amolecida na suspensão dele. Parar num lugarzinho reto aqui. Aqui. Aqui tá de boa. E vamos dar uma pequena amolecida. Vamos lá. Abre a chave aí de novo. Então nós vamos girar um pouquinho pra cá, ó. Tá, a gente tava aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis! Vamos ver. Seis aqui também. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pra cada lado. Vamos ver como é que ele vai ficar. Que é duro demais também. A resposta do carro se torna tão rápida que afeta, né? O volante do carro. Então, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Bota aí. E vamos pro teste. O bom é que o nosso carro agora dá pra confiar no motor, né? Tá novo. Vai demorar bastante tempo pra estragar uma peça. Então, estamos tranquilos. Vamos lá. Vamos testar aqui já, ó. Ah, ficou bom. Ah, voltei aquele seis ali. Ficou bom pra caramba. Nossa. Bah. Resposta do carro tá ótima. Não vou mais mexer na suspensão, galera. A suspensão pra mim ficou muito boa. O retorno dela não faz o carro balançar tanto. E a descida dela é rápida pra fazer amortecimento. Tá ótimo. Ó. Ai, ai, ai. Ó o maluco aí. Cacete. Que susto, velho. Quase que esse cara nos mata. Bah. Bater com um carro novo não dá certo. Acho que eu tô com o farol queimado. Não, não tô, não. Ou tô. Sei lá. Não sei se eu tô com o farol queimado ou não, mas isso também pouco me importa. Mas a tadia tá enxergando. Ah, yeah. Fechou. É. Só esqueci de desengatar a macha, né? Ok. Daqui a pouco eu quebro a caixa de câmbio fazendo isso. Ah, aí sim. Recém refiz tudo e já quebra a caixa de câmbio. Tá doido. Ah, porta-malas. Que coisa. Vai. Começa a beber e começa a me dar o dinheiro. Isso. Joguei lá na... Olha. De vez em quando eu começo esse esguife. Galera, já vou escolher o carro. Não tem mais nenhum ali. Vamos ver quanto é que ele nos deu. Ah, tá bom. Pelo menos não tamo falido, né? Deixa eu tomar uma água aqui que tá acabando o negócio de sede do personagem. Ele tá aumentando cada vez mais, né? Então vamos tomar água aqui pra gente não acabar ferrando. Aí. Beleza. Daqui. Vamos testar mais um pouco essa suspensão, né? Eu quero realmente ver se ela tá boa. Vamos daqui, vamos pra cidade o tempo todo pela estrada de chão. Pra ver como é que essa suspensão vai se comportar. Mas eu acho que agora já era, né? Mas eu acho que agora já era, né? Agora a gente tá com os ajustes tudo pronto no carro. Até a suspensão tá ajustada. Então não... Vai ser tranquilo. Mas, né? Não custa testar. Vamos lá. Vamos pisar aqui já. Que é uma reta boa pra gente ver quanto ele vai sacudir. Sacote pouco, meu. Bah! O carro tá muito bom. Finalmente a gente achou um ajuste decente nessa suspensão. Nesse carro. O carro inteiro tá ótimo. Ó, ó. Curva em alta ali, ó. Cara, o carro eu fiz tranquilo, véi. É, aqui... Ai, ai, ai. Aqui eu tinha que ratear, né? É, aqui eu demoli com o carro. Eita... Onde é que será que eu caí? Porcaria... Não, ali eu fiz rápido demais e eu sabia que ia dar nisso. Quase entrei aonde eu não devia. Será que saltou alguma coisa do carro? Cara, não amassou... Ah, o cano. Pra variar, o cano sempre sai voando. Vai entender, né? Parafuso. Putz, o carro tá entrando na vala. Eu não sei porque que venta o freio de mão e o carro fica deslizando. Ai, bota o negócio aqui, tchê. Empurra ele pra cima. Vai. Vai, 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 vai. Que eu não vou ligar o carro enquanto ele não sai daqui, não. Bom, contanto que a suspensão não esteja torta, tá de boa. Deixa eu ver qual é a chave que venta ali. Eu não lembro de cabeça. A chave. Vamos lá. E a nossa caixinha de ferramentas. Chave. Cadê a 7? A 6, 7. Tá. Vamos parafusar aqui antes que eu caia lá dentro do bagulho. Pronto Tá feito, vamos ligar o carro e vamos embora Vamos na direção Tá É isso aí É, queimei um farol Melhor, queimei não, né Eu devo ter quebrado o farol Essa batida Com essa batida que eu dei, o carro Não sei como é que não se desmantelou Ah, não acredito, tava tudo certo E eu tenho que cometer um erro desses, né Tá bom, tava abusando Também da velocidade ali, né Mesmo com o carro todo acertado Certo que ia dar ruim, deixa eu ver meu farolzinho Não, os farol tão funcionando Então tamo tranquilo Vamos continuar aqui Cara, eu vou dar uma paradinha aqui no mecânico Só pra me alinhar direitinho no volante Porque, né Mas, ó, o carro ainda tá andando bem pra caramba Então tamo tranquilo É, só tem que tomar cuidado de novo aí Com Essas paradas que acontece Não adianta Também não dá pra arriscar tanto Que o cara acaba destruindo com o carro E o carro tá novo, né Não dá pra cometer esses erros Vamos se alinhar direitinho aqui agora Pra ficar melhor de pilotar Ah, alinhamento Aqui Aqui tá ótimo Beleza Vamos lá Vamos embora daqui Só pela estrada de chão pra ir testando a suspensão Mas não é só pelos testes que eu já fiz Já dá pra ver que tá ótimo Mas mesmo assim Vamos por aqui mesmo Até porque o Rally, ao contrário Eu ainda não domino ele, né Eu só Na verdade eu não domino nenhum dos Rally Mas aqui vai nos ajudar bastante Chegamos aqui na cidade Chegamos muito rápido Sério, vocês não tem noção Como a suspensão desse carro ficou boa Bah Suspensão desse carro ficou um espetáculo Ela tá muito boa o retorno dela Bom, manos É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Né Regulamos a suspensão do carro Testamos o carro aí Até Me acidentei com o carro E o carro resistiu bem Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam, né Deixa um likezão aí Assiste as notificações E muito importante, galera Deixa aquele like mesmo Valeu O like é muito importante aí pro canal E se inscreve no canal Beleza Valeu E até o próximo vídeo